O U 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 um desafio aqui pra vocês beleza tipo o desafio é o seguinte eu preciso jogar com f1 ligado sim eu preciso jogar sem hud na tela do jeito que eu tô agora tá ligado não dá pra ver o que eu tenho na mão agora nem agora deixa eu tô mostrando aqui pra vocês peguei top 2 de skywars dupla e o meu clã pegou top 1 em relação a otis o pessoal acho que da otis que tu pelo que parece é que eu peguei em wins eu peguei primeiro e tipo a gente tá quase passando a otis também bom bora lá para os partidinhos então e é nóis já volto com vocês bom tá tamo aqui na primeira partida eu sei que eu tô com o negócio num eu acho que eu vesti minha armadura vestir beleza deixa eu pegar esse aqui num beleza meu balde lava tá no meu botão lateral do mouse ok meu balde água agora tô com onde que tá o bloco que eu tá no último então eu não sei onde tá minha mira ok beleza deixa eu colocar esse machado no 3 ah nossa velho ferrou muito é muito ruim jogar sem mira velho mata mata morre morreu ok mano do céu velho ok deixa eu me equipar aqui ok eu tenho um ender e minha maçã tá no 2 pode pá bora ok ok beleza meu deus meu deus tá calma ok só eu decorar onde tá as coisas que fica safe beleza meu balde água tá no 3 e minha rod ok 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 vamo lá volta aqui carinha ah não tem o tab vai pra ver quanta gente falta não faço a menor ideia de quanto a gente falta velho é o teu cara no way ah por quê gg ganhamos let's go bora lá pra próxima bom beleza estamos aqui na primeira partida bora lá só tava só conferindo ali o chat porque parecia que alguém ia mandar alguma coisa mas enfim Ok, o bloco tá aqui Beleza Mano, é muito devagar essa ponte, véi Meu Deus, cara Não lembrava de ser tão devagar assim, não Ponte com shift, tipo, normal Comecei a fazer ninja Começou a ficar muito mais fácil Recomendo aí, quem quiser Saber ruxar rápido essas coisas, mano Aprende aí, mano Nossa, véi Nossa, véi, eu não sei onde tá minha ender Calma, ae, boa, já sei onde tá Ok, o cara veio tentar me matar Morreu, tá Bloco, bloco tá aqui Não, véi, não Nossa, mano, do céu, véi Bloco, bloco eu vou colocar no 2 e maçã no 3 Beleza Não sei quanto de bloco eu tenho, quanto de life eu tô, véi Só sei que eu vim pra cá e matei Não Ok, calma Não deixa, eu não vou falar pra você ir tomar não, véi Tô fazendo o desafio da F1 Ah, ele se matou Ok, né Tá, véi, eu preciso saber onde tá o segundo bloco Não, onde tá o bloco, né Tá no segundo, eu esqueço ainda Nossa, cara, tá aqui sem armadura GG demais GG, ganhamos outra Bora lá pra próxima Bom, mano, tamo aqui na próxima partida Eu nem sei quem tá na partida Quem não tá Mas bom, bora lá Ok, já vesti minha armadura Nice Nice Demais Tamo com o bloco na mão Isso mesmo Boa Já vamos pular aqui Ok, nice Demais Nossa, véi Eu fiz um clutch de F5 Que merda Que merda Que merda Babei Agora eu mato Uh, combei Ok Calma, quanto de life Tá, eu tô bem de life ainda Beleza Eu posso tentar pegar isso Ah, eu vou pegar isso aqui Ok Ok Tem uns caras lá brigando Ah, tem um cara aqui, ó Ele vai tentar me pôr lava, não? Ah, mas é Ele conseguiu Mas enfim Matei Let's go Então a gente pôr lá Ah, não Tem gente aqui, ó O que acontece? Hum, percaria Ai, GG Meu Deus Eu não sabia quanto de life eu tava, véi Meu Deus do céu Mas, bom, mano Eu vou tá deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal É nóis, mano É Tamo quase chegando a 3 mil inscritos No momento que eu tô gravando agora Ainda faltam 10 inscritos Mas Eu não sei Quando vai tá saindo esse vídeo Provavelmente Eu vou tá saindo hoje ainda Só que, tipo Né Eu não sei que horas Enfim, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui Tchau Quem puder se tornar membro Eu agradeço demais É nóis Eu não sei que horas E vai te dar soja Eu não sei se torna a 5 mil inscritos Eu não sei se torna a 6 mil inscritos